Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse canivete da marca Jack Wolf, que no caso é o modelo Midnight Jack. Então essa variação em especial conta aqui com as talas em fibra de carbono da marca Fat Carbon com padrão Whitestorm, que eu achei que ficou realmente muito bonita mesmo, e a lâmina então aqui com aço CPM S90V e acabamento Stonewashed. Essa aqui é inclusive a primeira versão, então, primeira vez que a Jack Wolf faz de um canivete com acabamento Stonewashed, eu acho que ficou muito bonito mesmo, sendo que eu também estou muito feliz de poder anunciar pra vocês a Jack Wolf como nova parceira do canal. Esse foi um canivete enviado pra gente diretamente pela Jack Wolf, então eu fico muito feliz de poder ter uma parceria desse nível. Lembrando, é claro, que vocês encontram os modelos da Jack Wolf lá na loja Facas HQ. E como a Facas HQ é parceira aqui do canal, com cupom EDCBRASIL, você tem lá 5% de desconto em todo o site, sendo que normalmente a Facas HQ vai fazer o lançamento, então, do modelo do mês junto com o mundo inteiro, mas devido à greve da Receita Federal, o modelo Midnight vai atrasar um pouco pra chegar lá na loja. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo ele ainda não está disponível lá, ele chegou primeiro pra mim, mas em breve ele vai estar lá disponível à venda pra vocês. E pra quem ainda não conhece a Jack Wolf Knives, eles fazem então aí basicamente o que eles chamam de interpretações modernas de designs atemporais, então eles fazem canivetes com estilos clássicos, porém com os materiais mais modernos que a gente tem e um nível de acabamento, de construção realmente de outro mundo. Então esse é o modelo que conta aqui com os bolsters feitos em titânio do tipo 6AL4V e a lâmina então aqui com aço CPMS90V. Como que funciona então o esquema com a Jack Wolf pra quem ainda não sabe? Todo mês eles lançam um modelo diferente, então por exemplo o modelo desse mês é o modelo Midnight Jack. E eles só vão fazer então Midnight nessas versões, eles lançam 5 variações durante esse mês. Então é o modelo que foi lançado agora em fevereiro de 2024. Então eles produzem uma quantidade limitada desse modelo e mês que vem eles vão fazer outro. Por exemplo, o modelo que eles lançaram em novembro de 2023, que foi o primeiro modelo da Jack Wolf que eu trouxe pra vocês, foi então o modelo Little Bro Jack, que é esse canivete aqui. Então eles lançaram o Little Bro Jack, em novembro depois, em dezembro eles lançaram um modelo chamado After Hours Jack, que tem esse nome justamente porque ele veio então baseado no modelo Midnight. Se a gente pegar e traduzir pro inglês Midnight, a gente pode traduzir como Meia Noite. E como o modelo After Hours é um modelo um pouco maior que o Midnight, e que ao invés de ser um canivete então com trava do tipo Sleep Joint, então essa trava aqui que não chega a travar de fato, mas tem ali a ação da mola, que inclusive é bem dura nesse modelo. É bem dura, eu quero dizer, bem forte, né? É bem tranquilo de você vir aqui, tanto na hora de abrir, como também na hora de fechar. Mas como eles lançaram uma versão que tem a trava do tipo Bolster Lock, que é o chamado então After Hours, que seria aí depois da meia-noite ou madrugada pra gente, eles chamaram essa versão então aí de After Hours. Sendo que o After Hours ainda tem algumas versões disponíveis lá na Facas HQ, mas eu sei que são bem poucas. E nos modelos com trava, a Jack Wolf também costuma adicionar ali o clipe de bolso. Sendo que a ação dele é muito suave mesmo, então ele tem uma ação relamentada que fica bem legal pra abrir e fechar, porém eu também acho que fica muito bacana ele no padrão Sleep Joint, como é no Midnight. E visualmente eu acho que as proporções e também a questão de ter o Fuller ali, então esse rasgo aqui na lâmina mais fino, deixam o Midnight até mais bonito visualmente que o After Hours, mas é claro que vai então aí da questão da preferência pessoal de cada um. Então esse foi o modelo de janeiro de 2024, não, esse foi o modelo de dezembro de 2024, em janeiro de 2024 a gente tem esse outro modelo que eu também já trouxe e viro pra vocês, que no caso é o modelo então Sharpshooter Jack. O Sharpshooter ele tem a lâmina do tipo Clip Point e esse cabo aqui do chamado Gunstock, e aqui a gente consegue ver então os três modelos um do lado do outro, se eu colocar isso aqui de lado dá pra mostrar melhor pra vocês. Então ele também acompanha aqui dois adesivos, a gente tem o adesivo do Midnight, e também esse TASO aqui ó, então ele também acompanha um TASO pequenininho ali com a arte, sendo que pra cada canivete eles fazem uma arte própria aqui, mostrar pra vocês a do tubo novamente, e agora que eu coloquei as coisas ali um pouco de lado, eu consigo mostrar pra vocês aí como que fica então a comparação de tamanho desses três modelos. A gente tem aqui os três um do lado do outro, e eu tô muito feliz com a forma como realmente aí a minha coleção de canivetes tá ficando então, da marca Jack Wolf eu digo né, tá ficando então com uma variedade que eu acho bacana, eu gostei muito então desses três estilos de cabo, e aproveitando que eu tirei a caixa então aqui da câmera, eu quero mostrar pra vocês como é o unboxing então de um canivete da Jack Wolf, como ele vem embalado, que na minha opinião uma das coisas mais legais da marca, esse capricho que eles têm então de sempre fazer uma arte nova e tudo mais, e por ser um canivete muito colecionável também, é legal você colecionar ali os tubinhos e tudo mais, cada um tem uma arte própria, e além então da arte do tubo, o dono da marca que chama Ben, ele classifica os canivetes da Jack Wolf então como arte funcional, então ele disse que muitos canivetes hoje já alcançam aí a excelência na questão dos materiais, e que o objetivo da marca Jack Wolf é realmente fazer arte funcional, então se destaca muito na parte dos designs, e não é à toa que é uma marca que tem se destacado tanto aí principalmente fora do Brasil, estou feliz de ver que ela está crescendo aqui no Brasil, sendo que todos os modelos também acompanham um paninho, no caso então do modelo Midnight é esse pano verde, e a cor do pano também costuma variar conforme aí o modelo do canivete, sendo que além dessa versão que eu estou mostrando pra vocês com a fibra de carbono Whitestorm, a gente tem outras quatro versões do Midnight de fevereiro de 2024, sendo que a primeira que eu quero mostrar pra vocês é essa com essa fibra de carbono que eles chamam de Twill Carbon Fiber, que conta com o acabamento do estilo satin no sentido horizontal, e a segunda versão que eu quero mostrar pra vocês é essa com essa resina chamada Caotic Resin, que na verdade é uma mistura de várias resinas com visual bem diferente, que pelo que eu estou acompanhando então lá na gringa principalmente, é o modelo que está mais concorrido dessa leva. E a versão então com a resina conta com o acabamento satin também, porém no sentido vertical. A quarta versão é essa que conta com o cabo em titânio esculpido, e a lâmina com o acabamento DLC, então acabamento preto, que eles chamam então de Reverse Tux, que é esse estilo quando a gente tem o cabo ali na cor do titânio, e a lâmina então com a cor preta. Já a última versão que eu quero mostrar pra vocês é essa que conta então com a fibra de carbono chamada Dark Matter Copper, que também é da Fat Carbon e mistura aí fibra de carbono e cobre, sendo que essa é uma versão que conta com o acabamento satin também, porém no sentido horizontal. E o padrão então do modelo Midnight é o que eles chamam de estilo Barlow, então Barlow dos canivetes tradicionais, a gente tem esse estilo aqui mais ou menos com esse formato, que tem um bolster um pouco mais longo, se a gente comparar aqui com o bolster desses outros dois modelos, e eles chamam esse aqui em especial de Coffin Barlow. Esse Coffin aí, se a gente traduzir pra português, é caixão, e normalmente nos Barlow a gente encontra um cabo redondo, como a gente tem aqui com o modelo Little Bro. Mas como esse aqui tem esse modelo, esse cabo aqui, que se a gente olhar assim, é mais ou menos o formato ali do caixão e tudo mais, eles chamam então de Coffin Barlow. Eu acho bem interessante toda essa nomenclatura, tem muita coisa pra aprender sobre os canivetes de Sleep Joint. E em relação então ao antigo modelo Midnight, que foi o terceiro modelo que eles lançaram da marca lá em julho de 2022, a gente tem aí três mudanças nessa nova geração. A primeira mudança é que esse Charping Joy, então esse espaço aqui ficou um pouco maior, então isso te dá bem mais vida útil aí na questão das afiações, antes dele começar a fazer aquele sorrisinho na lâmina. A segunda mudança é que é um pouco difícil de mostrar pra vocês aqui com essa tala em fibra de carbono, mas aqui ele tem então chanfros, então um, dois, três chanfros aqui nesse sentido. Dá pra mostrar ali como esses chanfros até revelam um pouco mais o padrão então da fibra de carbono, que antigamente a gente tinha reto, então eram aqui nas mais vivas. E a terceira mudança é que agora nessa parte aqui a gente também tem os cantos então mais suaves, então ficou um canivete sem canto vivo aqui que a primeira versão tinha. Assim como a gente tem aqui com o modelo então Sharpshooter, esse é um canivete que ele fica parado ali, então como ele tem essa base reta, a gente consegue deixar ele parado em pé, que a gente não consegue, por exemplo, com o modelo Little Bro. E esse também é um modelo que conta então com as três linhas que o Ben costuma mostrar pra gente na parte do cabo, então ali a gente tem três linhas, eu acho que ficou bem bonito, combinou bastante com o design. E uma coisa muito interessante de todos os materiais, desde essa fibra de carbono Dark Matter, que brilha no escuro, até por exemplo essa aqui que é a White Storm, é que cada canivete, até mesmo com a resina Kirinite que a gente tem aqui, cada canivete da Jack Wolf vai ter um padrão diferente. Então até mesmo nesse, se a gente comparar aqui essa tala desse lado com a tala desse lado aqui, a gente consegue ver como muda. Então a forma como esse padrão da resina, que é um padrão meio aleatório, vai então se sair. A gente consegue ver ali que é um cabo então com uma certa curvatura aqui que revela esse padrão da fibra de carbono, eu achei muito bonito. Desse lado a gente consegue ver, ela faz quase que um zig-zag aqui, como se fosse um rio com algumas ilhas ali, enquanto esse aqui ele já tem então um padrão que ficou mais aqui no meio. Eu acho que ficou muito bonito, sendo que o único modelo então que eles lançaram com essa fibra de carbono White Storm até agora, era o modelo Feel Good Jack. E no caso então do modelo Feel Good, essa versão que contava aí com a fibra de carbono White Storm foi a versão que vendeu melhor. Então uma versão que é um tipo de fibra de carbono que a galera já mostrou que gosta bastante. Se a gente colocar aqui a lateral dele, dá para vocês verem ali as camadas da fibra de carbono. Então ali a gente tem as camadas da fibra de carbono e tudo mais e a própria construção do canivete. Então quando ele está aberto, aqui a gente tem uma transação muito lisa aqui, você não consegue sentir com o dedo ele passando nem entre as talas e a trava e nem entre a lâmina e a trava. Sendo que na hora de fechar ele aqui, a gente também tem aqui totalmente liso. Então acabamento muito, muito bem feito mesmo. A única coisa que a gente vê aqui é que a mola é feita então com acabamento escovado, enquanto a lâmina aqui é feita então com o acabamento Stone Wash. Tem essa pequena diferença. E olhando então para os parafusos, os parafusos continuam sendo parafusos de titânio polidos. Então a gente tem ali alguns parafusos de titânio polido. Esse aqui é um T10, esse aqui é um T8, mas novamente eu não recomendo para vocês que desmontem os canivetes Jack Wolf com a trava do tipo Sleep Joint. Eu inclusive vou deixar para vocês na descrição o vídeo do Ben desmontando um, mostrando como é por dentro, ele segue em todo o mesmo padrão. E nesse vídeo ele também explica o porquê não desmontar. Vocês vão ver que na hora de montar dá um bom trabalho mesmo e você também acaba tendo risco aí de danificar, de riscar o seu canivete. Então eu recomendo que vocês não desmontem os canivetes da Jack Wolf seguindo a própria recomendação aí do dono da marca. Ali a gente também tem alguns, dá para mostrar para vocês as linhas ali do cabo, um canivete com uma usinagem inteira muito bem feita, se a gente olhar ali a parte de dentro, sendo que o Ben também já explicou o porquê o liner dele, então esse liner de titânio aqui é um pouco mais grosso do que a gente costuma ver em canivetes. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, esse aqui é o QSP Red Hog, e no Red Hog dá para mostrar para vocês que o liner dele é bem mais fino que esse liner de titânio então do modelo After Hours. Isso por quê? Embaixo dessa tala a gente tem ainda dois parafusos que seguram, então tem um aqui e outro mais para o fim do cabo que seguram a parte da mola. Então tirando aqui a gente tem outros dois parafusos, enquanto com o modelo Red Hog, que eu já trouxe o review para vocês também, a gente já tem que os parafusos que seguram a mola ficam então aqui na parte de trás das talas. Se eu colocar esses dois modelos aqui de lado um pouco, aqui uma coisa que eu achei interessante é que eles têm proporções bem parecidas de tamanho, então de comprimento total, o QSP Red Hog e o Jack Wolf Midnight, mas o modelo Midnight, então ele é bem mais fino nesse sentido, então o modelo Red Hog acaba sendo aqui bem mais largo. Outra coisa que eu também achei um detalhe muito bacana que eu aprendi sobre o Jack Wolf é que se a gente olhar aqui o parafuso, os parafusos do cabo ali aqui são no meio do cabo mesmo, estão ali no meio do cabo, enquanto esse aqui fica um pouco para o lado. Isso é de propósito, em todos os modelos da Jack Wolf isso acontece. Se a gente olhar aqui, por exemplo, no Little Bro também, vocês podem ver esse parafuso do pivô, ele fica um pouco para o lado. Isso por quê? Isso afeta a ação do canivete, então quando a gente tem a parte de abrir ele, esse é um canivete que ele tem ali o Fuller, mas você não precisa usar a unha, você consegue vir aqui e abrir numa boa nesse sentido, mas essa primeira abertura que a gente faz, então quando a gente pega aqui a lâmina e puxa, essa é uma abertura um pouco mais leve do que quando a gente vem aqui e abre o resto do canivete. Então o Walk & Talk, quando você manipula um canivete desse, você sente que tudo realmente encaixa muito bem, que tudo é muito bem usinado ali. Aqui dá para mostrar para vocês o nível da centralização, da perfeição realmente, e o quanto o desbate também é bem fininho. Mas, então comparando por exemplo com o modelo Red Hog, a gente sente que essa mola é uma mola então bem mais dura. A mola do modelo Red Hog é uma mola bem mais fraquinha ali, e é uma diferença, tem gente que prefere a mola um pouco mais dura, tem gente que prefere a mola um pouco mais fraca. Na questão do acabamento geral, a gente vê que o Jack Wolf realmente está a um nível acima, é um canivete bem mais caro também. Na questão dos materiais também é bem mais caro, em vez de ter aqui o liner de aço e 14C28 ali na lâmina, ele conta com o CPMS 90V, que é um super estilo, no caso atualmente da minha coleção, é inclusive o aço com maior retenção de fio que eu tenho, um aço inox muito, muito bacana mesmo. Sendo que no review então do modelo Little Bro, eu já comentei para vocês um pouco mais sobre o aço, e para não ficar repetindo então toda aquela parte de descrição técnica, quem quiser ver um pouco mais sobre o CPMS 90V, pode então ali no review do Little Bro. Não é um aço que tem a maior tenacidade de todas, mas para um canivete pensado então, para ser aí um Gentleman Folder, um canivete realmente mais estiloso ali, para um uso mais formal dependendo, ou para tarefas mais leves, eu acho que é muito interessante. Sendo que tem muita gente que gosta de utilizar, inclusive os modelos da Jack Wolf, como um canivete secundário. Por exemplo, andar aí no dia a dia com um canivete maior, como aqui a gente tem o QSP Penguin Plus, o modelo que tem ali o ACPM 20CV na lâmina, a talent turn e tudo mais, mas é um modelo bem grande, é um modelo com o acionamento flipper aqui, quando você abre chama bem mais atenção, combinado então com um modelo como o Jack Wolf, porque por exemplo, ao você tirar ali um canivete desse do bolso, e abrir um canivete maior, clicando assim e tudo mais, ele acaba assustando, acaba aí chamando bem mais atenção, do que por exemplo você pegando ali, no caso essa aqui não é a capinha que eu estou usando com ele, mas se a gente pegar aqui por exemplo, um modelo como o Jack Wolf, tirar do bolso ali com a capinha, que é uma capinha também muito bem feita aqui de couro, conforme você vai usando, vai mudando um pouco a cor e tudo mais, mas ele sempre vem com uma capinha do mesmo estilo, muito bem costurado e tudo mais, mas se você tirar do bolso um desse aqui, pegar ali, abrir com as duas mãos aqui, no sentido desse slip joint, eu acho que é uma apresentação muito legal, e as pessoas não costumam então ver com maus olhos, como às vezes vem um canivete tático, então pelo menos no meu caso, é um canivete que eu gosto de utilizar bastante de domingo, eu gosto de utilizar os Jack Wolf nos meus kits, e então comentando agora para vocês um pouco sobre as dimensões desse modelo, esse é um canivete que tem de comprimento do cabo 96mm, então 9.6cm, sendo que o comprimento total dele vai ser de cerca de 17cm, talvez 16.9cm, e a lâmina dele então tem 72,9mm, sendo que de área de fio útil mesmo, a gente vai ter ali 64,2mm. Fazendo as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem em relação ao Ontario Hat 1 e ao Ontario Hat 2, então aqui é um canivete bem menor, tanto em relação ao Ontario Hat 1 como em relação ao Ontario Hat 2, um pouquinho menor só na verdade em relação ao Hat 2, se a gente for comparar ele também, por exemplo aqui com alguns modelos da Vitorinox, a gente tem em relação aqui a um Vitorinox de 93mm, e aqui a um modelo então de 58mm, também acho que fica legal a combinação dele com modelos como por exemplo, aqui a gente tem um compact com essa camuflagem do tipo urbana da Vitorinox, aqui um de 58mm também tem esse tipo de camuflagem, sendo que esse aqui é um compact, eu mandei colocar então a chave Philips, já postei lá o review para vocês, não é o tema do vídeo de hoje, mas achei legal comentar. Aqui a gente tem então que esse acabamento dele, mistura então tons de preto, cinza, branco e azul, fica bem bonito mesmo aqui, mostrando para vocês de perto os detalhes dessa fibra de carbono White Storm, então achei que ficou muito, muito bacana, principalmente com essa geometria um pouco arredondada ali, que revela bem mais para a gente o padrão então da fibra de carbono. Aqui a gente tem então alguns outros canivetes que eu tinha mostrado para vocês já, então aqui a gente tem o QSP Penguin Plus e o QSP Red Hog, sendo que de espessura da lâmina esse é o modelo que tem aqui 3mm de espessura. Ele tem um grind bem fininho, então um ralô bem fino, que não chega a ser tão fino aqui, por exemplo, quanto o do modelo Little Bro, então consigo até mostrar para vocês na câmera aqui, o quanto o Little Bro fica fino, e quanto o Midnight também fica fino, mas não é tão fino assim, isso é mais perceptível se a gente olhar ali o tamanho do fio, então olhando ali o fio do Little Bro, como ele fica um pouco menor, então é porque o modelo After Hours, embora ele ainda assim tenha um desbate bem fino com um ralo bem fino, ele acaba sendo aí um pouco mais resistente atrás do fio que o Little Bro. Ele veio aí bem afiado também de fábrica, então vem aí com um fio bem bacana, sendo que o CPM S90V, CPM porque é um aço feito pela Crucible, da Jack Wolf eles informam que deixam com uma dureza entre 60 e 61 HRC. E para fechar as comparações então com o modelo Little Bro, eu acho que a mola dele é um pouco mais dura aí que a mola do Little Bro na hora de abrir e fechar, então é uma mola um pouco mais aí, um pouco mais dura, mas como ele tem bastante espaço aqui para você vir com o dedo e pegar, é bem tranquilo de vir e abrir o canivete. Sendo que esse chips foot, então esse formato de lâmina, que aqui a gente costuma conhecer então como dos canivetes pica-fumo no Brasil, nesse modelo então com esse chanfro aqui, eu achei que ficou muito legal a forma como esse chanfro aqui deixa ali a ponta do canivete, é uma ponta então bem fininha ali que dá uma habilidade de corte muito bacana e mostrando aqui para vocês então os detalhes da lâmina mais de perto. A gente tem o escrito Jack Wolf desse lado e desse lado aqui a gente tem então o escrito do aço S90V. E mostrando de perto dá para mostrar para vocês o nível realmente de acabamento então dos encaixes, de tudo como é muito, mas muito perfeito mesmo, se ajudar aqui a focar a câmera. Então ali dá para mostrar para vocês, sendo que esse já é um canivete caro então sendo fabricado na China, se ele não fossem fabricados na China ele seria mais caro ainda e eu acho que é até uma vantagem ele ser fabricado na China justamente porque eles conseguem manter esse nível de acabamento, esse nível então dos materiais e tudo, entregar realmente sempre canivetes extremamente bem feitos, porém com um custo que embora seja alto, é muito mais barato que se ele fosse feito por exemplo nos Estados Unidos. e como a Facas HQ é uma loja oficial que paga os impostos, tudo certinho, eu acho que o preço que eles têm aqui, considerando a realidade brasileira, também está muito bom comparando com o preço então lá fora do país. E eu não comentei para vocês, mas a espessura da lâmina dele, uma espessura meio padrão dos modelos da Jack Wolf, que é então de 3 milímetros. Então ele tem ali 3 milímetros de espessura, mas esse Full Hallow dele aqui fica então bem fininho ali, com esse desbaixo de Hallow. Como eu entendo agora um pouco sobre a questão do peso desse modelo, eu vou pegar aqui a balança para mostrar para vocês, sendo que se a gente pegar aqui e zerar a balança, o modelo então Midnight vai pesar aí 69 gramas. Se eu não me engano no anúncio está como 68, essa balança aqui não é tão precisa, então está dentro do esperado, sendo que então se a gente pegar ele com a bainha, então se a gente pegar e colocar ele aqui na bainha, ele vai pesar aí 88 gramas. Se a gente pesar aqui o modelo então Little Bro apenas, Little Bro um pouco mais leve, pesando 57 gramas, e se a gente pegar aqui então o modelo Sharpshooter, o Sharpshooter vai pesar aí 73 gramas. Comparando também por último com o modelo que é SP Red Hog, a gente tem que o Red Hog pesa então 78 gramas. E nessa parte do vídeo eu gostaria que vocês comentassem aí qual o modelo que você achou mais legal agora então da Jack Wolf, não precisa ser um dos modelos que veio então para facas HQ, que são os modelos a partir do Little Bro, mas qualquer modelo então, desde todos os modelos que a Jack Wolf lançou, qual foi o modelo que você achou mais bacana? Sendo que agora com a parceria eu espero conseguir trazer para vocês aí vários outros modelos. Então por exemplo, o modelo After Hours era o modelo que eu queria muito, mas não deu para comprar naquele mês, eu acabei preferindo comprar o modelo Sharpshooter, mas a qualidade realmente desses canivetes é muito bacana. Até mesmo no Half Stop aqui, olha como ele fica bem travado, não tem nada de jogo, realmente é muito, muito bem feito mesmo. Então também tem um outro vídeo aí do Ben, que eu vou deixar para vocês na descrição, explicando como funciona então por dentro todos os canivetes da Jack Wolf, com todos os detalhes e tudo mais, e explicando também o porquê a gente tem bastante trabalho manual, que envolve principalmente na parte de montagem e ajuste desses canivetes, que também aumenta o preço, sendo que a Jack Wolf é uma marca que realmente está me fazendo gostar muito mais dos canivetes, então o Sleep Joint. Quando eu digo que ele tem uma mola então mais durinha, mais resistente, é porque aqui com o dedão eu preciso fazer bastante força para ele começar a fechar, então se ninguém me falasse que esse canivete então tem trava, por exemplo, fingindo aí que eu não soubesse, eu provavelmente usaria ele como canivete com trava, eu nunca perceberia, porque para isso aqui vir e fechar ali, você precisa realmente de bem mais força do que, por exemplo, se a gente pegar um canivete suíço, então o canivete suíço aqui para fechar é muito mais fácil que o modelo da Jack Wolf, então aqui é bem mais fácil vir aqui e fazer a força nessa mola, sendo que os modelos então com a tala de alumínio ainda tem uma mola um pouco mais dura, em relação aos modelos com as talas de Selidor, mas é um canivete que eu acho muito bacana para a proposta dele realmente de ser uma versão moderna de um canivete tradicional, é claro que não é um canivete aí que você vai comparar com por exemplo, um Denko AD 20.5 com trava Shark Lock, uma geometria bem mais robusta e tudo mais, porque não é a proposta realmente dos modelos da Jack Wolf, sendo que lá na Facas HQ a gente encontra também aí uma série de outros modelos, uma série de outros estilos para quem não gosta dos Jack Wolf com uma série também de faixas de valor diferente, mas eu fico muito feliz de poder ver esses canivetes então aqui no Brasil também, ver que a gente não está para trás aí do resto do mundo. Sendo que aqui a gente tem o QSP Hawk com a lâmina com aço damasco e as talas também ali em fibra de carbono, e acho que para o vídeo de hoje era isso, lembrando que lá na Facas HQ com o cupom EDC Brasil você tem 5% de desconto em todo o site, e se ficar mais alguma dúvida é só deixar aí na ação dos comentários. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou pessoal!